O telespectador da televisão de Cabo Verde, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornada Informativa na Língua Cabo-Verdiana. Igócio também começa com o resumo de alguns de que as notícias que se tem a marca atualidade. Primeiro-ministro, presidiente e cerimônia de apresentação de regulamento de Balcão Único de Zona Econômica Especial Marítima na São Vicente e de IEDA conche a investidores regras que está compondo o regulamento, mas também mostra como é que o Balcão Único também agiliza processos de investidores na qualquer parte do mundo. Ulisses Correia Silva defende também que é preciso apostar na promoção de Zona Especial Econômica de São Vicente. O Plano de Gestão Ambiental e Social de Portos de Cabo Verde é uma ferramenta que também permite a NAPOR controlar, monitorizar e melhorar desempenho ambiental e integração social na turoportos de país. Plano apresentado esta terça-feira na São Vicente durante um workshop que serve ainda para a recolha de subsídio para ser implementação. Liderança de IPA e CV visita hoje Câmara Municipal de Praia para expressar Francisco Carvalho solidariedade de partido. Rui Semedo afirma que a autarca de praia tem sido vítima de perseguição em relação a recentes buscas feitas à Câmara. É fraca respeita à justiça, mas ela tem a entender que tem uma coincidência que por essa erva evitada, numa altura, tem que entrar num processo político mais intenso. Pessoas, Trabalho e Solidariedade, PTS, anunciou hoje ser candidatura a autárquicas de 2024 na três municípios. O presidente Romero de Lourdes, fraco e partido, também se chama a conquista Câmara de Praia São Vicente e Tarrafal de Santiago. E a delegação do Instituto Cabo Verdeano de Criança e de Adolescente, ICA, na região norte de Ilha de Santiago e parceiros, organiza uma marcha para assinal a Dia Internacional de Crianças Vítimas de Agressão e que também está assinalado ali na Cabo Verde, Dia Nacional contra Abuso e Exploração Sexual de Menores. Iniciativa que tem para o objetivo de tomar atenção de população para casos de violência contra crianças. Uma marcha que procorre principais artérias de cirária e de somada e que teve como objetivo de tomar atenção de população a casos de violência contra a criança. Segundo o delegado do Instituto Cabo Verdeano de Criança e Adolescente, na Santiago Norte, combate a agressão infantil e cão-cusa fácil. Considerando que se é obeso, criança ou adolescente, cada tem coragem de conta mesmo de ser agredido por razões que estão associadas a medo, a vergonha ou a dúvida. Nesse sentido, esta reforça a importância de adultos, estarem sempre atentos e vigilantes a qualquer sinal de mudança de comportamento, tristeza ou abatimento. Hora que não está falando, não está luta, junto com parceiros. Por exemplo, nós, que não tem estado, não está fácil. Por exemplo, não está lançando aquela campanha Proteja, que é uma campanha que hoje também não está lançando, é mais uma ferramenta que nós não temos, não está fazendo, para que não consiga chamar atenção, para chamar toda a população a atenção, e sobretudo em Santiago Norte, para as marcas. Nesse momento, no pódio de flores, de janeiro a junho, não teve 11 casos de abuso sexual. Tem 4 na Santa Catarina e 7 na Terra Fale, por isso que é um bocadinho preocupante. Nós, já agora, nós mais não está trabalhando com vítima, nós não temos um psicólogo que está fazendo acompanhamento, nós também, junto com o Ministério Público e com outras instituições também, que é, sobretudo, Delegacia de Saúde, hospitais, já que não tem trabalho junto, em parceria, até para morrer, não sei, uma vítima. Então, sobretudo, nós não temos mais e não temos mais cautela, não temos atendimento, não temos atendimento, não temos atendimento, não temos atendimento. Passem, mesmo se passam, mesmo se são um bocadinho frágil, então, nós fazemos com que nossos psicólogos, mesmo também, somente nossos psicólogos, mas também psicólogos de Delegacia de Saúde, então, sempre acompanhamos todos os casos de vítimas. Câmara Municipal de Santa Catarina, Jardins Infantis, Aldeias SOS, Escolas Básicas de Santa Catarina e algumas instituições que participam na marcha realizada para a delegação de ICA, na âmbito de celebração de Dia Internacional de Crianças Vítimas Inocentes de Violência e de Agressão. É um fenómeno que tem certo crescer na Cabo Verde, ultimamente, e a SOS tem sempre muito preocupado, para a Jura, também, junto com a sociedade civil, na eliminação, junto com famílias, na sensibilização de famílias. E também a SOS tem recebe crianças vítimas, a SOS tem um programa também de cuidados parentais, que reforça cuidados parentais para isso, para eliminar mesmo, ou combater aquele fragilidade ali, que no sistema do serviço está crescendo nos últimos tempos. A Câmara se abraça essa causa para nós também, o nosso dever é proteger a população no seu todo e crianças, e até fazer parte da população, por isso, crianças também é a nossa prioridade, tendo em conta também que o nosso trabalho é com o pré-escolar, nós temos mais ou menos 40 jardins públicos, sou responsável de Câmara, a Câmara Municipal que tem a mais audiência pública na Cabo Verde, e não tem um número de crianças considerável, por isso, nós não temos que estar na linha de frente também, que é para proteger as crianças de abuso sexual e outros males. Como tia monitora de jardim, nós não estamos fazendo tudo aquilo que não pode, nos alcances, para nos ajudar as nossas crianças, e também não só, nós não estamos fazendo a nossa parte, mas também não estamos apelando a pais encarregados de educação, tudo para dar essa contribuição, para ajudar as nossas crianças, para nós não sairmos com crianças, que estão misturando o nosso apoio, não só, tudo o apoio em geral, para nós, de pais acesserem, deixarem os meninos no jardim, este tarde, tudo é nós que estamos fazendo o nosso máximo, para nos cuidar, para nos proteger, não tem que jurar tudo para a criança, é só aqueles que não estão tendo no jardim, aqueles que não estão tendo no jardim, não sabemos que não estão ali na escola, e mesmo se não encontram com as crianças na rua, não estão falando com ela, se mesmo se der apoio, alguma ajuda, não estão chegando, não estão falando com ela. E aquela marcha que está acontecendo hoje, não está esperando, mas só hoje, e para continuar mais, é uma iniciativa, uma motivação que está mostrando, mas nunca pode deixar a criança, ele só, tem que estar sempre junto, traz aquela boa atenção, tudo aquilo que não pode fazer, não tem que dar a nossa criança o máximo, para ter um futuro melhor. Amar as crianças, não dar a nossa criança mais amor, mais atenção, principalmente, pais que estão se acesserem de noite, não dar a nossa criança, tudo aquilo que está dentro do nosso alcance, aquilo que não pode, não faz, amor, atenção e carinho, é o principal, é só. Diria-se que na Santiago Norte, de acordo com dados de delegação de ICA, tem havido aumentos de denúncias de casos de abusos e violência sexual contra crianças e adolescentes naquela região. Tolerância zero a abuso e exploração sexual de crianças, que ali é orientação de governo para bem-caba com esse tipo de mal, ali na Cabo Verde. Essa foi a garantia de ministro de Família, desenvolvimento social, durante o ato para assinar a Semana Nacional de Luta contra Abuso, exploração sexual contra crianças e adolescentes, que contisse na Ilha de Fogo. Fernando Elísio Freire, Flaim da Má Família e Comunidade, também deve assumir suas responsabilidades nesse combate à exploração e abuso sexual de menores. Instituto Cabo Verdeano de Criança e Adolescente e Ministério de Família e Inclusão Social lançou hoje na Fogo Semana Nacional de Luta contra a Exploração Sexual contra Criança e Adolescente e campanha que se proteja. Fernando Elísio Freire, ministro responsável para pastas de Família e Inclusão Social, reforça mais um vez que o governo também tem tolerância zero contra abuso e exploração sexual contra menores, tolerância zero para violadores, para famílias e para comunidades também que é cúmplices. Para outro lado, o governo também redobra esforço para que bem tenha nenhum caso no país. Mas Fernando Elísio Freire alerta agora também que cada um deve assumir sua responsabilidade para a mudança social. Nós não podemos ficar calados, ou seja, subir para o lado, quando vemos que há pessoas que são cúmplices da violação sexual de crianças. Ninguém tem o direito de impedir o futuro a esta criança. Nenhum Estado, em nenhuma parte do mundo, está dentro da casa ou da casa de cada qual, ou de cada família. Há responsabilidade primeira que é da família, de cuidar, de proteger e de dar amor. A nossa responsabilidade, quando digo a nossa, do Estado, da sociedade, devem ser sempre complementares e garante da proteção integral, de forma a contribuir para a construção de uma sociedade consciente e segura. De 1584 casos a nível nacional dos 8 e de fogo, número-se que da preocupa autoridades. O que nos faz pensar que é preciso reforçar, é preciso reforçar, portanto, o sistema de proteção aqui, não só reforçando a equipa do ICA, mas também que todos os parceiros deste sistema, desde a saúde, a justiça, a educação, as câmaras municipais, estejamos todos, realmente, firmemente empenhados no combate a este flagelo e a intenção também é estimular a continuidade, portanto, dos comitês municipais, que tem um papel importantíssimo nesse sistema de proteção, sobretudo, ao nível das situações de abuso e violência sexual. A autarca de São Felipe no IA e Silva reforça também e ele pediu criação de um centro regional de emergência infantil. Nós estamos dispostos, já lançamos esse desafio, amanhã também teremos um encontro com a senhora presidente do ICA e voltaremos a debruçar sobre este assunto para, num juntamão, de facto, protegermos os direitos da criança e do adolescente e endereçarmos de uma vez por todas esta problemática. Lançamento de campanha Proteja na Fogo acontecer no mesmo dia que está comemorado o Dia Nacional contra Abuso e Exploração Sexual de Menores e Dia Internacional de Crianças Inocentes e Vítimas de Agressão. Deta que também que passei em branco para parte de rede local de proteção à criança contra abuso e exploração sexual. Eles organizam o Mersha, onde que participam alunos de EBO de Agrupamento 1 de São Felipe, e foi próprio que as crianças que lembram-se as cartas tudo com palavras de ordem, não a violência, stop e agressão sexual de menores. Mersha arranca agora na Cruz de Paz para a volta de 8h30 de Pramanha e ele dá a volta para as ruas mais movimentais do de Bila. O objetivo agora é para assinar-lhe dia 4 de junho, Dia Nacional contra Abuso e Exploração Sexual de Menores e Dia Internacional de Crianças Inocentes e Vítimas de Agressão. O objetivo de ter uma atenção de sociedade é para ter mais respeito aos direitos de criança e à proteção de criança. Sânia de Pina de Rede Local de Proteção à Criança contra Abuso e Exploração Sexual que organiza a marcha para menar fogo esse assunto ainda é um tabu, por isso a rede está focada na sensibilização às caras e comunidades. Quanto ao número de denúncias, esse ano ainda é mais pouco. A rede de proteção de crianças tem estado para receber denúncias e fazer encaminhamento de casos e no caso a família precisar não tem apoiado também com a GR. E casos que vão receber encaminhado para a ICA, Polícia. O que está a fazer tem que trabalhar em parceria com a Polícia e ICA. Lema de Marcha chegou a stop, stop ao desrespeito e stop ao abuso sexual de criança. Na final go fica a mensagem desse jovem Pérola Rodrigues que está precisamente nesse sentido. Para que tenha atenção a todos os sinais e que nunca tenha medo de esconder. sempre que digo avisam os pais. De fogo para a Ilha de Salo onde que médicos e clínicos gerais e também a pessoa que trabalha no setor público na área na Ilha se até recebe uma formação na área de psiquiatria e psicofarmacologia. O objetivo segundo o Delegado de Saúde de Salo José Rui Moreira é melhorar a capacidade de médicos clínicos gerais para atender problemas de saúde mental de ponto de vista de diagnóstico tratamento e seguimento de que este caso menos grave. Temos um psiquiatra e uma psicóloga e não dá para cobrir toda a população da Ilha que estima-se em mais de 35 mil. Então estamos no caso da Ilha do Salo a preparar clínicos gerais também para ajudar no atendimento dos casos que são menos graves portanto prevenindo situações de gravidade. Falta de capacidade de resposta para problemas de saúde mental nas estruturas de saúde público ele quer um problema só a nível de Ilha de Salo ou de Cabo Verde mas ele é um problema a nível mundial e naqueles casos menos grave clínicos gerais podem aí ajudar a resolver se manter garantindo hoje o delegado de saúde Salja Rui Moreira e médico-psiquiatra Hector Medina. A importância da capacitação é chegar a todos os clínicos gerais ou a maioria dos clínicos gerais do país para aumentar as competências do manejo do paciente com distúrbios mentais. Sabemos que a maioria chega aos serviços de saúde de atenção primária e um clínico geral com competências para diagnosticar tratar adequadamente pode resolver três quartas partes do problema ou seja mais de 75% dos problemas de saúde mental podem ficar resolvidos com atenção primária de saúde e com aqueles cuidados que pode dar um clínico geral. Hoje não se preconiza ter manicômio ou seja psiquiatria para internar pessoas de qualquer maneira é muito bom que tenhamos um espaço vamos ter um espaço ou mais do que um espaço para atender essas pessoas e em situações de gravidade que necessitam de ter um internamento e seguimento por profissionais portanto ter um espaço não tenho data exata mas tem todo um projeto de construção de um espaço de um alargamento do hospital para construir um espaço para internar pessoas com distúrbios mentais formação de correr durante dois dias na delegacia de saúde de sal e ele envolver 11 médicos ou seja totalidade de clínicos gerais que trabalham no setor público de saúde na ilha de sal mas ele disse claramente a questão de irregularidade no trabalho e também questão de progressão e aumento salarial o presidente da Câmara Municipal de São Domingos no domínio de atender as pendências dos trabalhadores e funcionários no consenso das progressões vencidas e atualizações salariais de 2023 e 2024 para num ato de burla e de desespero político extorquir 500 300 400 escudos a cada um trabalhador da Câmara Municipal de São Domingos enganando-os que os valores eram para custos de um poesué do processo nos tribunais que nunca existiu o processo que existe no tribunal é do Ciaxa esses indivíduos resolveram mesmo à força desvincular os trabalhadores menos incautos porque na verdade os valores subtraídos nos bolsos dos trabalhadores e dos nossos associados simplesmente assumiram do bolso desses trabalhadores Sindicato da Flama é prática que a por e torna comum na Cabo Verde Gilberto Lima flama há pouco tempo um caso semelhante que acontece na Ilha de Sal que envolve bombeiros este famanezamento São Domingos e também São Vicente mas trabalhadores têm estado de enfrentar desafios este avanço uma seaxa que ataca câmaras e entidades empregadoras mas para esse sindicato o diálogo é melhor arma para demandas laborais tal desespero é grave porque não conseguem sequer dialogar com a Câmara para encontrar os eixos de uma solução via diálogo o Ciac não pode como não deve estar a atacar as câmaras e as entidades empregadoras pois o diálogo é a melhor arma para demandas laborais não atacamos ninguém porque não somos oposição a ninguém com relação a essas questões tudo faremos para salvaguardar os interesses dos nossos associados em São Domingos e que estejam atentos às manobras e pressões antissindicais para combater sem entrega a burla e reembolso dos valores subterridos nos seus vorsos o processo já está entregue no tribunal e agora é aguardar serenamente pela justiça em relação às questões sindicalista da Flama tudo também ser feito para salvaguardar interesses de associados na São Domingos Gilberto Lima da Flaina é um processo de estar entregado no tribunal e goste mas é desesperado serenamente para a justiça de Santiago para a Ilha de Maio onde que Vila Piscatória de Calheta já tem esse mercado de peixe reabilitado e com máquina de gelo novo que tem capacidade para produzir 1 tonelada de gelo por dia o investimento é financiado para a FAO através do projeto e iniciativa Pesca Costeira África Ocidental era uma das reivindicações antigas de classe pescatória de que Vila como também de moradoras de outras localidades vizinhas pessoas ficam ainda mais apreensivas tendo em conta que a máquina esteve no local mais de um ano e sem funcionar e hoje depois de fazer tudo a justo a máquina já está instalada e está a funcionar é com enorme satisfação que o Ministério do Mar hoje está aqui presente no ato de entrega desta unidade de produção de gelo que é comportada com painéis solares que irá beneficiar toda a comunidade e também irá reduzir os custos energéticos da produção de gelo o tempo de esfera foi o tempo necessário para a importação e toda a obra de beneficiação aqui no mercado para que pudesse comportar a máquina mas estamos extremamente contentes com o dia de hoje Relativamente ao financiamento tudo foi mobilizado para o FAO na âmbito de projeto e iniciativa costeira de África Ocidental que comporta três componentes de cima melhoria de governação de gestão de pesca reforço de cadeia de valor de produtos de mar e comunicação estratégica monitorização avaliação e partilha de melhores práticas vai fazer uma grandíssima diferença na cadeia de valor dos peixes porque com o gelo a preservação do pescado é muito maior e então isso permitirá atingir novos mercados melhorar a conservação a nutrição do peixe então tem a capacidade também de estamos a falar de atingir outros mercados como o mercado da ilha de Santiago então é essencial para melhorar a preservação e também o cuidado da pesca Presidente de Câmara Municipal de Maio Miguel Rosa aproveita para agradecer ministro de tutela para esforço feito até que hoje máquina de gelo é uma realidade Permita-me aqui destacar o excelente trabalho e dedicação do senhor ministro do mar como ministro mas também ele enviou todos os esforços a nível pessoal para que hoje possamos estar aqui neste momento é claro agradecer também a FAO e todos os colaboradores do ministério da FAO dizer que realmente estamos perante uma vila uma verdadeira vila com todos praticamente quase todos os serviços e a representação de classe Presidente da Associação Vindos do Norte Flama Coesma que não funciona agora é fazer tudo para cuidar dele para mim é grande situação para mim para nós todos sabermos que a máquina durante um ano de tal parada fazer tudo pescador fazer comunidade zona norte e fazer mais fácil e hoje não se suspeito que a máquina de gelo a coisa está para cuidar dele primeiro lugar é que ele nós todos e que somos comunidade inteira para cuidar com aquela máquina de gelo para mim para cuidar um coisa de que ele mas você pode cuidar dele para mim e que todos dia para feinda uma máquina recém-instalar tem capacidade de produzir uma tonelada de gelo por dia ele na praia comitiva de associação de escola de futebol de Tcharagrande Trás foi negado visto ou participa num torneio de Barcelo Cup Sub-11 na Portugal grupo que foi convidado para a Câmara Municipal de Barcelo decisão de centro comum de visto de esta direção de escola e pais de Casminino chateado para morrer sim motivo alegado para recusar visto que tem nenhum sentido escola de futebol de Tcharagrande Trás da Câmara imprensa hoje pois manifesta descontentamento com o centro comum de visto para morrer recusa pedido de visto para ser comitiva que se até pretende para participar na torneio Sub-11 convite de Câmara Municipal de Barcelos A EFAD seria a primeira equipa a participar neste torneio a primeira equipa fora do continente europeu neste caso Cabo Verde a representar Cabo Verde também o continente africano Ora para a nossa surpresa depois de termos feito todos os procedimentos legais para a obtenção do visto recebemos ontem a resposta a negar o nosso pedido de visto o que para nós não faz sentido Para a EFAD justificação apresentada para a recusa de visto com o argumento de que resta dúvida se que as integrantes de volta para o país antes de visto caduca é inaceitável sendo que trata-se de crianças com menos de 11 anos onde que se respeita vive na Cabo Verde Para a EFAD é inconcebível pensar que crianças com 11 anos não iriam regressar ao país depois da participação de um torneio destes em que nós temos todos estes como parceiro e não é algo que nós compreendemos por isso estamos aqui para fazer entender e também comunicar à nação e a todos os que possam interessar sobre a nossa indignação e o próximo passo já estamos a dar que é fazer o nosso pedido de reavaliação dos processos Edmilson Garcia pide intervenção de quem de direito e reavaliação de processo para parte de centro comum de visto tendo em conta que EFAD já faz investimentos para participar na segunda edição de Barcelos Cup uma vez que nós já tínhamos feito todas as despesas de passagem aérea equipamentos de treino equipamentos de jogos e todos os custos inerentes à nossa participação também a Câmara Municipal de Barcelos já tem feito despesas relacionadas com o alojamento e também com o transporte de alimentação durante o torneio 1.500 contos que nós já investimos estou a dizer nós mas os pais e também os apoios que nós recebemos das instituições neste caso do IDJ da presidência da República da empresa Garantia entre outras e também de apoio de pessoas que vivem fora de Calverde que apoiaram nas diversas campanhas que levamos a cabo nas redes sociais Conceição Borges um mãe que terá voz em nome de Turquias Loto Encarregado de Educação da Flama e se recusa de visto e acaba com os sonhos de criança em pleno mês dedicado a esse e a da Flama justificativa apresentado me é uma falta de respeito para todo o país de que esse criança é o seguinte não estou a chamar que nosso filho corta sonho de criança ou seja criança já tinha um sonho assim no desporto no futebol nesse caso eu corta sonho de criança em pleno mês de junho nós crianças temos sonhos temos ambição eu corta um sonho sem fundamento mas nunca estou hoje ali fundamento para recusar de visto nesse caso é um trauma para nós meninos eles têm meses de preparar de sonhar gostam de lhe botar cortas esse sonho sem justificação é um sentimento de tristeza e depois nós está a próxima centro comum de visto se está chamando nossos pais de irresponsável para morrer todos os pais estão ali residentes na Cabo Verde morrer que se está suspeita mas nossos meninos estão ficando lá nossos meninos estão no setembro para ir vender para morrer como é que está posto que está bem então não quer uma resposta de entidade competente não quer uma resposta de centro comum de visto não quer respeito para nossos meninos não quer respeito para nosso país sendo que data para em que de Barcelos Cup sub-11 se é previsto para dia 3 e 10 meses e até termina dia 22 e fato tapir centro comum de visto a revés situação e até realça que escola teja participa na intercâmbio na Europa e nunca escadeja nenhum integrante de comitiva para trás todos os Obrigado.